E aí pessoal, beleza? Tô de volta aqui com mais um vídeo. Aqui quem tá falando é o Maklu e hoje não tem gameplay não, galera. Hoje é um vídeo bem simples aí, um videozinho até bom que eu tô trazendo pra vocês e na verdade é uma notícia, tá pessoal? Na verdade é um sorteio que eu tô fazendo aí no meu canal e, bom, eu vou tá fazendo um sorteio aí de 40 chaves, cara. 40 chaves do Dota 2. Isso mesmo, pessoal, 40 chaves, cara. Eu tenho aqui na minha Steam 40 chaves do Dota 2 pra sortear no canal e eu tava pensando em alguma forma, tava bolando algum jeito ali de fazer alguma coisa pra vocês. E, bom, eu pensei até em uma forma bem legal de vocês me ajudarem e eu também tô ajudando vocês, tá? Então o que acontece? O sorteio vai funcionar da seguinte forma. Você vai ter que tá inscrito no meu canal, tá? Isso é regra básica, né? Vai ter que se inscrever no canal. Se você já é inscrito, beleza. Se você que ainda não é, aproveita agora e já se inscreve ali em cima no canal já e fica de boa. Só esperando o sorteio, beleza? Então, pessoal, é o seguinte. Esse jogo, a key do jogo, na verdade, ela vai ser sorteada no sábado à tarde, mais ou menos assim, umas 2, 3 horas depois do almoço, assim. E, bom, eu vou tá fazendo uma live e essa live vai ser somente pra sortear aí o jogo, beleza? E talvez aí bater um papo com a galera que tiver em dúvida de alguma coisa e tal. Acho que jogo, jogo, acho que não vai rolar assim, talvez não, não sei ainda, vamos ver. E vai rolar o seguinte, pessoal. Pra você ganhar, você vai ter uma semana, né? De segunda a sábado. Pra tá participando aí do canal, pra tá comentando e... Pra tá me ajudando aí no canal, né? Você vai chegar, você vai comentar no vídeo e tal, beleza? Não tô pedindo like, não tô pedindo favorito, não tô pedindo nada disso, tá? Eu deixo bem claro, porque eu não peço essas coisas pra ninguém. Eu só tô pedindo o seguinte, pra você se inscrever no meu canal, tá? Se inscrever no meu canal e me ajudar, assim, a divulgar o vídeo, né? No caso, assim, se o seu amigo tem o jogo impresso pra você, você não tem, então você fica lá na conta dele na Steam jogando e tal. E você precisava de um jogo, por exemplo, do Dota, né? Pra jogar junto com ele. Essa é a sua chance, cara. Então, assim, se você quer ajudar um amigo aí, passa aí o canal pro amigo. Passa o vídeo pro teu amigo aí que não tem jogo ainda. E, bom, a única coisa que eu tô pedindo é a divulgação aí, né? Do vídeo. Se inscrever no canal, né? E participar do canal, né? Comentar nos vídeos e tal. Então, é bem simples, pessoal. Não é nada muito foda que você vai ter que fazer pra ganhar o jogo. Então, assim, eu vou ver durante a semana a pessoa que foi mais ativa no canal, tá? A pessoa que foi mais ativa no canal, beleza. Ela vai ganhar o jogo, entendeu? Então, assim, claro que todas as pessoas não vão ter tempo de passar no canal e tal, entendeu? Então, assim, a pessoa que for mais ativa no canal, ela vai ganhar o jogo no sábado, tá? Eu vou tá vendo isso, tá, galera? Eu tô acompanhando o canal direto. Então, a pessoa que tiver mais atividade durante essa semana no canal, ela vai ganhar o jogo, tá? O jogo é original, o jogo é pela Steam, tá? Eu vou mandar ou eu vou pedir a Steam do cara pra adicionar ele aqui, ou eu mando pelo e-mail mesmo, tá? Eu vou tá conversando com a pessoa que ganhar. E, bom, eu queria mostrar pra vocês, só que o meu Frappes, ele tá meio bugado aqui. Não sei como eu tô conseguindo gravar com ele. Mas eu queria mostrar pra vocês as case, mas, infelizmente, não vai dar. Então, pessoal, se inscreva aí no canal e me ajude a divulgar aí o vídeo, beleza? E você automaticamente já tá participando, né? Só vai faltar aí se envolver um pouco mais com o canal, comentar nos vídeos e tal, beleza? Então, ficamos por aqui, galera. Um abraço pra vocês e até sábado. Fui!